Olha só gente, quem é que não usa uma bolsa né? Seja homem, seja mulher, criança, chega uma hora na vida que a gente já tem tanta coisa pra levar quando sai de casa que uma bolsa é quase que indispensável. Agora imagina só você poder fazer uma bolsa com a sua cara. É, ou a cara do seu filho, ou pra dar de presente pra aquele amigo, aquela amiga especial. É por isso que nós estamos aqui na casa da professora Sara. Tudo bem professora? Como vai? É professora, professora e professora aqui também hoje pra ensinar pra gente, né? Hoje sim, hoje no artesanato. E como dona de casa você começou a fazer de pouquinho e tá indo e indo e o artesanato hoje já faz parte da tua vida. Isso aí. Começou com ajuste de calça e agora já faço peças até pra vender. E essa bolsa é bacana porque, que nós vamos fazer agora professora, porque essa específica que nós vamos fazer hoje ela é grandinha que a gente chama de bolsa de professora, né? Bolsa de professora, pra caber o máximo de material possível. Ou bolsa de universitário. Isso. Bolsa de jornalista. Legal. E o que, como é que é a base, ou seja, essa bolsa ela é difícil pra fazer ou qualquer um que tá em casa agora acompanhando, que tem uma lançãozinha da máquina pode fazer? Pode fazer. Ela é bem fácil. Foi essa a primeira bolsa que eu fiz. É a que eu uso até hoje pra escola também. Ó, que legal! Então vamos lá? Como é que começa? Vamos. Aqui, ó. Nós usamos dois tecidos, né? De tricoline pra fazer a alça. Duas vezes tricoline 65 por 9 e a manta de 3 por 65. Pode usar a manta R2 também, que ela cola quando passada com ferro. Então, aqui nesse caso não é, então vai passar uma costura pra segurar a manta no tecido e depois vai fazer mais uma viradinha aqui, passa o ferro pra ficar melhor e costura por cima. Fazendo o acabamento bem bonitinho porque ela vai ficar aparecendo depois. Pro bolso a gente usa a manta acrílica, pode ser a fina ou a média. E também pode ser a R2, tecido de tricoline estampadinho. Os dois vão na medida de 45 por 30. E um forro, esse vai por dentro, né? Então ele pode ser algodão cru ou até um tecido estampado. Um zíper de 47 centímetros pra dar folguinha. Pode usar o zíper em metro, que fica mais bacana. Mais bacana ou inteiro se preferir. Faz então um sanduíche, a gente chama. Fibra, tecido, zíper, forro por cima. Aí prende. E vai pra máquina. Na máquina a gente vai passar uma costura de fora a fora. Pra quando virar, o forro vai pra dentro e fica aparecendo só o zíper, a serrinha. Fica bem fechadinho o acabamento. Fica bem fechadinho, aham. E daí aqui pode passar uma costura reta ou então uma costura enfeitadinha, né? Pra o corpo da bolsa, então vão, ó. Dois tecidos estampadinhos, combinando com o bolso e com a alça. De 45 por 47 e dois forros acrílicos da mesma medida. É fácil, Sara, de encontrar esses tecidos? Sim, todas as lojas de tecido. E daí nós temos aqui, ó, o forro. Pode ser algodão cru ou então algum outro tecido que combine pra dar o acabamento, né? Aí vai vir aqui, ele já vai estar com o acabamento externo. E a gente vai já pregar direto o zíper na bolsa. E aqui também fica bacana fazer um ponto decorado. Porque daí já dá... Agora eu vou entendendo. Agora eu tô... Isso, vai montando e já vai entendendo. Não é, não parece ser difícil. Não, bem tranquilo de fazer. Legal. Depois dessa parte feita, costuradinha, a gente vai pra montagem do outro zíper, que é o da boca. Que também vai funcionar no mesmo esquema. Coloca o tecido pra cima, o zíper e o forro. Vai costurar de novo. Aqui, vai virar novamente. Vai fazer a mesma coisa que foi feita com o bolso. Pro outro lado agora. Pro outro lado, isso. Aí depois de fazer isso com esse lado, monta da mesma forma com esse lado que vai ficar sem. Só que daí já vai estar pregada a parte de baixo, ou a da parte da frente, né? Legal. Pra pregar a alça, a gente tem que medir a bolsa. Então vai pegar ali a régua ou a fita métrica. Acha o meio da bolsa. Conta 10 centímetros pra um lado e 10 para o outro. Marca. E 4 centímetros pra baixo. Pra marcar também. Aí encaixa a alça direitinho. Prende com o alfinete. Aqui eu tenho uma solta. Que eu vou mostrar pra vocês, ó. Prende com o alfinete. Sem prender o forro. Tá toda aberta ainda. Essa é uma igualzinha que você já adiantou e já costurou. Isso. Já deixei só pra fazer o acabamento. Então a gente vai pregar a alça aqui. Retrocede e aqui já tá presa a alça. E agora a gente tá pronta pra fechar a bolsa. Que é também uma parte bem fácil de fazer. Pra fechar ela, vou juntar as duas partes de fora. Ponta com ponta. Posso colocar aqui. Prender ela toda com o alfinete. E aqui a mesma coisa. Pode prender com o alfinete ou então já ir direto pra máquina. Agora a gente vai fechar ela. Deixando apenas uns 10 centímetros aberto aqui no forro. Pra virar. Então eu vou começar ela aqui, ó. Na metade da bolsa mais ou menos. Pra deixar o fundinho aberto. Agora aqui, por este buraquinho que a gente deixou antes, nós vamos desvirar ela. Aqui no fundinho aberto, pode fechar a mão ou com a máquina mesmo. Daí muda a cor da linha, né? Pra ficar da cor do forro. Bem bonitinho. Vou fazer aqui só pra ver como é que vai ficar. E vai acertando ela. Então aqui, ó. Fechou. A bolsa tá pronta. Essa não tem muito segredo. Olha só. Deixa eu ver aqui. Olha só, gente. Que bonitinha. Linda. E é uma bolsa leve, né? Sim, bem leve. Porque às vezes tem umas bolsas grandes, mas elas são pesadas, né? Essa é confortável, né? Ela é toda forradinha. Nossa, que bacana. E mais ou menos, quanto custa, quanto sai pra você fazer uma bolsa dessa, né? Porque daí o cobrar vai de cada uma. Mas quanto é o custo de cada uma dessas bolsas? Essa maiorzinha, por exemplo, que você fez hoje. Essa maior, como vai mais material, ela vai ficar em torno de uns 40 reais. Que você gastou por ela. Isso. Olha só, gente. Que bacana. Muito legal. Obrigada, então, professora Sara. Eu que agradeço. Por estar conosco e ensinar sempre essas coisas muito legais aqui no Ver Mais, tá bom? Obrigada.